Lembrar daquele bolo que me deu Daquela noite que você não apareceu Foi cara de pau de me ligar de madrugada Querendo se explicar, vindo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa Pode querer, fica querendo Hoje não sou mais eu, hoje não me perdeu Hoje não vai rolar, hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu, hoje não me perdeu Hoje não vai rolar, não, 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 não Que é minha boca, não sua boca te mornendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Quero meu corpo no seu corpo se mexendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Que é minha mão no seu cabelo te trazendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo É seno, vip! Hoje não sou mais eu, hoje não me perdeu Hoje não vai rolar, não, 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 não